O menino celestial orbital chegou no Stumbleguys, mas ele estava perdido e ele vai ser humilhado só porque ele era um menino órfão. Agora ele precisa arrumar um jeito de voltar pra sua casa, mas o ETzinho cinza vai ajudar ele. Eita pega, onde que eu vim parar cara? Cê tá doido? Eu tava agora há pouco no espaço sideral lá na minha casa e eu como que eu vim parar aqui eu acabei me perdendo. Que planeta é esse? Alguém me ajuda? E aí? Cara, toma! Caraca, velho! Quem é você? Por que que você me bateu? Eita pega, você consegue me ajudar? Eu tô perdido! Ah, você se perdeu como? Você parece ser um ser celestial, velho! Caraca, que da hora sua roupa! Mas eu sou mais da hora! Eita pega, você me bateu de novo? Cê não sabe como que eu faço pra voltar pra minha casa? Eu tô perdido, cara! Eu sou um menino órfão lá onde eu moro! Eu sou um ser celestial órfão! Ah, ainda por cima é órfão? Então é você mesmo que eu vou descer o soco! Por quê? O que aconteceu? Eu tô perdido aqui! Ah, porque eu não gosto de órfão! Menino assim, perdido igual você! Você não tem nem casa, nem pai, nem mãe! Ué, e o que que tem a ver? Mas eu não sou desse planeta! Eu sou de um lugar onde tem várias estrelas! Eu sou do espaço sideral! Você não consegue me levar até lá, não? Porque eu tô perdido! Eu preciso chegar lá o quanto antes! Ah, espaço sideral! Tá doido! Ah, você acha que eu vou conseguir te levar pro espaço sideral? Ué, você não tem nenhum como chegar lá? Me mostra o caminho, então, por favor! Ah, peraí que eu vou te mostrar o caminho! Toma! Ué, cê me bateu! Cê falou que ia me mostrar o caminho! Tá doido! Eita pega! Então eu preciso chegar aqui no final desse mapa! Eu acho que lá é minha casa! Ah, ah, ah! Eita pega! Mas eu vou te mostrar! Toma aí, ó! Esse aqui é o caminho pra sua casa, seu nubão, seu órfão noob! Caraca, véi! Só porque eu tô perdido e eu sou um órfão! Eita! Mas, mesmo assim, eu vou tentar chegar lá de qualquer jeito, mesmo assim, é a sua ajuda! Ah, talvez eu consiga te ajudar, ó! Mas desse jeito me batendo? Ué, me mostra o caminho certo, então! Beleza, então! Vou te mostrar o caminho certo! É por aqui! Ai! Você me deu o bloque! Ah, ah, ah! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Você caiu! Ele é a ideia desse cara! Ih, ele tá vindo aí! Deixa eu meter o pé! Caraca, será que aqui é a minha casa? Nossa, eu tô vendo algumas estrelas! Ah, eu te trouxe aqui pra mim te dar um couro! Isso sim! Caraca, foi você que me trouxe pra esse lugar? Aqui não é a minha casa! Eu acho que aqui não é! Lógico que não! Aqui é o block dash! Ah, acho que aqui era o espaço sideral, né? Toma aí, ó! Vai perder a partida pra mim! Caraca, véi! Aqui não é a minha casa mesmo! Essas estrelas estão muito distantes de seu espaço! E eu tô vendo uma cidade ali embaixo! Ah, então! Aqui não é a sua casa! Acertou, Nubão! Aqui é o meu espaço sideral! Como assim o seu espaço? É aqui onde eu ganho dos noob orphans igual você e mostro que eu sou o melhor! Ah, não é possível que você me enganou desse jeito! Sai de perto de mim, seu desumilde! Ah, vai chorar? Vai, ô! Nubão, toma aí, ó! Caraca, mano! Ele tá me atacando de tudo quanto é jeito! Por favor, me deixa em paz, cara! Não! Você agora vai se dar muito mal! Hehe! Toma uma! Caraca, sai de perto! Eita, pega! Nossa, mano! Eu acho que eu caí na armadilha desse cara, velho! Eu achei que eu ia conseguir chegar no espaço sideral! Eu sou o menino órfão que tá perdido! Por favor, me ajuda! Ninguém me ajuda aqui nesse jogo, velho! Ai, ai, me acertou de novo! Agora é a hora de eu pular! Não consigo pular! Boa! Consegui passar! Você perdeu! Eu passei também! Caraca, mano! Ele conseguiu voltar pra cá! Ai, aquele ali eu vou conseguir passar! Eita! Ai! Ai, 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 ai! Caí! Poxa, eu sou um ser celestial! Eu tô preso aqui e eu acabei de ser humilhado por um cara nada a ver, mano! Nossa, não pode ficar pior o meu dia! Que ninguém me ajuda! Ei, ei, você aí, cara! Quem é você? Eu sou um ETzinho, um ET cinza! Eu sou do planeta cinza! Caraca! Eu não... Ai, ai, ai! Você é de outro planeta, você não é desse? Você sabe como que eu faço pra chegar no meu planeta, sair daqui? Ah, claro que sei! Você é o orbital, não é? Sou, sou o orbital, velho! Como que faz pra sair daqui, esse que é ETzinho cinza? Por favor, você pode me ajudar? Só tem cara de humilde aqui nesse lugar! Aqui é o planeta do Estambulgais! Mas você é um ser celestial! Você é um dos mais fortes que existe! É, sou o mais forte? Eita, pega! Sério mesmo? É, ué! Você tem super poderes! Por que você não usa ele pra também dar uma lição nesses caras? Caraca, eu nem sabia que eu podia fazer isso! Pode sim, mano! Me segue aqui que eu vou te levar pro seu planeta! Caraca, nem acredito! Você sabe o caminho? Sim, sim! Ali no final tem uma nave minha! E eu vou te levar pra lá, orbital! Vamos lá, vamos lá! Vamos correndo! Caraca, nega! Ai, eu vou voltar pra casa! E você é órfão? Sim, eu era um menino órfão! E além disso, eu acabei me perdendo do meu planeta natal e vim parar aqui sem querer! Caracas, entra aqui nessa linha de chegada! Pronto, é aqui que você mora? Caraca, é aqui mesmo! Aqui é minha casa! Eita, pega! Nem acredito que você conseguiu me trazer pra cá, Etezinho Cinza! Muito obrigado! Eu tô em casa! Como que você sabia que eu morava aqui? É porque você é um orbital! Eita, pega! Eu caí aqui! Espera aí! Eita, agora eu tô perto dos meus planetas! Muito obrigado pra me trazer pra casa, Etezinho Cinza! Nossa, eu fiquei muito triste porque eu tava perdido lá e um cara me humilhou! Ele falou que ia me levar pra casa e não levou! Caracas, mas agora você sabe o caminho pra voltar e pra ir pra planeta do Stabogás, né? Claro que sim! Agora sim, eu posso ir pra lá e voltar! Agora sim, o caminho de um lugar novo! Eita, pega! Então, mano, por que você não vai lá e usa todas as suas habilidades que você sabe? É mesmo, né? Você falou que eu sou muito forte e tenho várias habilidades e eu posso usar isso lá no planeta do Stabogás? Claro que pode! Chama aquele cara, traz ele pra cá, dá um... É, dá um jeito nele aqui, dá uma lição nele pra cá e você vai acabar com ele no X1! Boa! Eu vou chamar ele pro X1! E aí eu quero ganhar dele no mapa que ele falou que é o mapa dele! Que é aquele tal de Block Dash! Então, mano, chama ele pro X1 e mostra toda a sua habilidade orbital, ser celestial! Caraca, que top! Etezinho cinza, você deu uma ótima ideia! E é isso mesmo que eu acho que eu vou fazer, hein? E aquele cara não vai ter nenhum... Nem nada contra mim dele, ele vai se dar muito mal! Claro que vai, mano! Você é um orbital! E esse lugar aqui, que lugar é esse? Esse lugar é aqui onde você pode pegar o transporte! O transporte sai daqui e vai direto pro planeta do Stabogás! É mesmo, Etezinho? E aí a gente pode ir pra cá e eu ir pra casa? Isso, você passa por aqui, ó! Esses caminhões aqui te levam pro espaço sideral! De um espaço pro outro! Eita, Mezu! É verdade, ó! Eles tão vindo do espaço e indo pro espaço sideral! Caraca, que da hora, mano! Eu nem sabia que tinha transporte! Tem sim, mano! Você pode pegar esse transporte e chegar lá quando você quiser! Puxa, que legal, mano! Então, é esse aqui mesmo que eu vou fazer! Eu vou vir daqui pra lá, lá... Lá pra terra pra tirar o X1 com aquele cara! E aí ele vai vir agora! Agora eu tô preparado! Porque você me ajudou, isso que é... Etezinho cinza! É isso mesmo, meu parceiro! Então, pra onde que você vai? Primeiro eu vou lá em casa lá visitar e depois eu vou atrás de ser desumilde! Muito obrigado, Etezinho cinza! Muito obrigado por me mostrar onde que é a minha casa! Eu tô muito feliz que agora eu encontrei a minha casa de verdade! Que isso, meu mano! Qualquer coisa você pode me chamar, Orbital! Você é muito da hora, velho! E eu também moro aqui perto! Caraca, obrigado! E agora eu sei o caminho que eu posso voltar pro planeta do Stumbleguys! Então vai lá, mano! Tira o X1 com aquele cara lá e mostra pra ele que o Orbital não é fraco! Vou mostrar pra ele, poxa! Ele achou que podia me humilhar e ficar assim, impune? Não, ele vai se dar muito mal agora porque eu vou ganhar daquele cara! Isso mesmo! Vai lá e rebenta a massa a ele! Deixa comigo, Etezinho cinza! Eu vou dar o meu melhor! E ele vai se dar muito mal! Isso mesmo, mano! Tamo junto! Tô torcendo por você! Beleza, então! Obrigado, Etezinho cinza! Vou nessa! Caracas, e aí? Seu desumilde, voltei pra tirar o X1 com você! Ah, você é o tal do Orbital, né? Que eu tinha humilhado! Toma aí, ó! Ah, mas você me humilhou só aquele dia! Toma! Agora eu tenho várias habilidades que eu não tinha usado! Caraca, velho! Você tem habilidades, mas isso não vai ser o suficiente! Porque aqui eu sou o melhor jogador de Stumbleguys de todos os tempos! Jogador dourado! Ah, é? E quero ver você tirar o X1 comigo! Eita! E aí? E o que tem a ver só porque você é um ser celestial? Lógico que é! E agora você tá... Eu tô no seu nível pra gente tirar aquele X1zão! Vamos ver quem ganha a partida! Claro que é eu, né? Ah, já vou passar você aqui na moralzinha! Isso é que vamos ver, mano! Fica tranquilo que agora eu quero ganhar de você também no final do seu mapa! Ah, que mapa? Aquele mapa lá, o Block Dash! Ah, pode vir, cara! Pode vir, não me faça rir! Ganhar de mim é impossível ganhar de mim! Então vem, então! Vem pra aquele X1zão topzera! Claro que eu vou! E vou amassar! Tá ligado, né? Ué, tá ligado nada! Pode vir! Toma! Caraca, me acertou, velho! É isso mesmo, meu parceiro! Fica aí que você já vai ser desclassificado! Toma essa rasteira! Ah, eu não vou ser, não! Eu vou ganhar de qualquer jeito desse cara! Toma! Caraca, ele me acertou, velho! Caraca, eu tô no espaço! Como que você me trouxe pra cá? É porque eu sou um ser celestial! Eu posso te trazer pra cá e voltar lá pro planeta do Stumbleguys a hora que eu quiser! Toma! Um soco no ar! Caraca, mano! Volta aqui! Ai, toma! Eita, pega! Ele me acertou no ar também! Eita, mas isso não vai ficar assim, não! Toma outro soco no ar! Caraca, velho! Você tá acertando eu no ar voando! Esse cara é muito forte mesmo! É, lógico que eu sou! Ih, ele tá vindo atrás de mim ainda! Só vem! Só vem que você vai se dar muito mal! Toma! Essa rasteira! Ai, velho! Me acertou, mano! Me jogou lá pra cima, mas eu tô na sua cola! Eita! Você é um no bom órfão! Você não era órfão? Ué, eu sou! E você me humilhou só por causa disso! Só porque eu não tenho pai nem mãe! Então toma aí, ó! Seu no bom! Ixi, agora eu vou meter o pé! Tá ligado, né? Ah, tô logo aqui, cara! Você tá doido? Só porque você me acertou... Eita! Erramos o soco! É, você errou, seu visgo! É, agora você tá na minha casa! E na minha casa eu sou um dos mais fortes! Caraca, velho! Mas isso não vale! Não, é por isso mesmo que eu quero ganhar de você no Block Dash! Que é onde você falou que é o seu mapa! Eu tô jogando o meu aqui em casa! E aí a gente vai voltar pro mundo do StumbleGuys! E eu vou ganhar de você no seu mapa! Ai! Eita, pega! Só porque eu consegui ganhar de você aquele dia? Então, porque por isso mesmo! E agora é minha vez de ganhar de você! Eita, pega! Agora é a final no mapa dele! Block Dash! Pronto! Quero ganhar de você nesse mapa! Que é pra ficar mais feio ainda! Hehehe! E eu sou Orbital! O cara Celestial! Caraca, velho! Eu vou ganhar de você que esse aqui é o meu mapa! Eu não vou deixar você fazer o que você quer, não! Toma! Quase que eu te acerto essa rasteira! Eu que te acertei, ó! Eita, pega! Você tá curtindo, né? Que eu tenho essas argolas no meu corpo aqui! Mó da hora! Ah! Só porque você é o Ser Celestial! Mas você tá no meu mapa agora! E que nem você tava na sua casa lá no espaço! Esse aqui é o meu mapa! Então toma! Tá tomando um couro no seu próprio mapa, então! Poxa, velho! É feia! Tá feia a coisa! Não acredito nisso não, velho! Então toma! Eita, quase que eu te acerto! Ah! Quase que me acerto! Ai! Caraca, velho! Hehehe! Tá achando o quê? Tá achando que vai se dar bem, né? Mas não vai, não! Eita, errei! Agora é hora de passar aqui! Eu tenho que dar um jeito de passar, mano! Caraca, ele passou! Toma! Hum! Ele me acertou a rasteira! Claro que acertei, Wes! Tá achando que ia ser fácil! Que ia passar uma rasteira em mim de boas! Quase que eu te acerto! Eu só te acerto e você tinha desclassificado! Caraca, eu tenho que dar um jeito de eliminar esse cara muito mais rápido! Porque senão ele vai acabar ganhando de mim! Toma! Eita, pega aqui! Não vai ter jeito! Na hora que vem uma parte mais difícil, eu vou tentar acertar ele! Ah! Você acha que eu não tô ouvindo o que você tá falando? Eita! Ai, passei! Caraca, mano! Aqui tá ficando difícil! Sai de perto de mim! Passei de boinhas! Aí mais um daquele jeito ali, ó! Passei de boas! Ah! Isso aí era muito fácil! Quero ver! Toma! Caraca, ele tentou me eliminar! Boa! Consegui fugir! Ai, aqui tá difícil! Vou subir aqui! Passei! Cadê ele? Eliminado! Ganhei! Caraca, onde que eu tô, velho? Agora você vai ficar preso aqui no meu mundo! Só pra você parar de ser desumilde! Quem mandou você querer me humilhar? Agora você vai ficar preso pra sempre aqui no meu planeta! Não acredito, velho! Me leva de volta, por favor! Por favor, eu não humilho mais nenhum noob igual você! Tá vendo? Você continua desumilde! E vai ficar preso pra sempre aqui no mundo do Orbital! Hehe! Aqui no espaço sideral! E vai ficar chorando aí agora! Você não era o bonzão? Caraca, velho! Eu era o melhor, velho! Pô, me leva de volta, por favor! Eu não quero ficar aqui, não! Vou ficar preso aqui pra sempre, então! Você é um noob mesmo! Aí, ó! Ainda continua sendo desumilde! Vai ficar preso! Além de ter perdido a partida, nunca mais você vai sair daqui! Hahaha! Vai continuar chorando pra sempre aqui, junto comigo! Ah, eu não acredito, cara! Ai, eu vou sair fora daqui, mano! Eu vou tentar arrumar uma saída desse lugar, velho! Então, arrepenta, então, velho! Por enquanto, eu vou ficar aqui só de boa! E assim é que ele desumilde e acabou ficando preso no planeta do Orbital! Se vocês gostaram dessa história, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal! Tamo junto é nóis! Valeu, até a próxima! Fui! Tchau, tchau!